Música Fala rapazada, beleza? Beleza, vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma nova espada do Minecraft Sim galera, uma nova espada do Minecraft com apenas um comandinho, velho Apenas um comandinho, você vai ter uma espada super overpowered forte, galera Bom, é muito simples, é só você pegar o link pra vocês baixarem, não, copiarem e colarem o link, né Então é muito fácil, né Bom, pra quem não sabe usar comand e bloc, é muito simples, galerinha É o seguinte, você vai escrever a seguinte frase Barra, give, arroba, p, comand, underline, bloc E você vai ganhar tipo essa caixinha aqui, esse quadradinho, né Você vai colocar aqui e você vai copiar aqui dentro, né galerinha E vai, tá certo, vai tá tudo beleza já Aí você tem que ligar o comand e bloc com a energia do Minecraft Que todo mundo sabe que joga Minecraft Que é com redstone, né Opa, errei Aqui ó, você vai fazer isso daqui Bum, bum E vai criar essa estrutura aqui muito louca, né E vai, coisa aqui ó Lightning Swords O criador do mapa, do, do comand, é O Crazy Ship Minecraft Então ele, deve ter canal no YouTube Então pesquisa aí pra vocês verem aí, beleza Então, vamos lá, coloca aqui então Pra nós vermos como que é essa espada, né Bom, aí você me pergunta O Wolf, como que foi essa espada, né Deixa eu pegar uma espada de, oita Uma espada de cada aqui Bom, se vocês virem aqui ó Algum móvel, cadê o móvel? Qualquer móvel, uma vaca Uma vaquinha, cadê uma vaquinha, qualquer coisa Aqui, uma vaquinha, ó Uma espada de, de ferro, não fez nada Espada de madeira, não fez nada Espada de pedra, não fez nada A espada de diamante, cadê, 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 cadê Ó, eu testei aqui antes A espada de diamante, provavelmente Não vai fazer nada Aí você me pergunta Wolf, como que vai fazer esse negócio? É, tá bom, voquinha Bang Vocês viram isso, velho? Vocês viram essa espada, galera? Sim A espada de ouro Ela vai explodir, velho E vai colocar fogo no mob perto de você, velho Vamos fazer no game mode zero? Vamos ver Se do que tira a vida da gente Game mode zero Bang Nossa, velho A espada é meio perigosa, velho Ela pode te matar, galera, sério Ela pode te matar no Minecraft, velho Porque ela é muito poderosa Vocês viram, mano Cada hit dela, ela tira dois corações Dois corações e meio Fora o fogo, né, velho Então, caraca, meu O negócio é bruto, velho Meu Deus do céu, mano O bagulho é bruto Meu pai amado Então, velho Pra vocês fazerem esse negócio É só vocês pegarem o comando de bloco Que vai tá aí na descrição E baixarem E baixarem, não Copiarem, colarem, beleza? Então, é isso aí, galera Se vocês curtem o comando de bloco E querem mais vezes aqui no canal Não esqueçam de avaliar o vídeo Com o seu like Com o seu favorito Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje já saiu um vídeo aí no canal Meio de e-mail E vai sair mais dois vídeos Então, mano Fiquem super ligados aqui no canal, beleza? E é isso aí, galerinha, ok? Então, vou ficando com o vídeo por aqui Eu conto com o like Com o favorito de vocês aí embaixo Que que é nóis E aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá Que é nóis Então, é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!